Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e como todos os meses, hoje temos os favoritos do mês de junho que são poucos, mas bons, são quase tudo produtos novos e quero muito falar convosco sobre eles porque a maioria até é maquilhagem que é, na verdade, um dos seus principais aqui do canal e eu tenho aqui produtos maravilhosos que tenho usado imenso e quero muito falar portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ah, eu sei que isto é tudo, literalmente são tudo produtos caros mas são tão bons e eu tenho andado tão viciada que é tipo eu tento equilibrar aqui as coisas no canal, falar de produtos tanto baratos como caros, maquilhagem, skin care, hair care, corpo, tudo mas este mês foi muito focado na maquilhagem para mim porque tivemos aí os festivais de verão, vocês sabem que eu adoro festivais de verão eu adoro concertos e fui a vários e andei, boé, tipo make-up, 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 make-up então tenho aqui bastantes favoritos de maquilhagem primeiro produto que é o único, não é favorito de maquilhagem é um produto que eu acho que vos falei no vídeo de saldos vou por aqui esse vídeo, ainda está atualizado portanto se ainda é julho e vocês ainda estão a ver eu até vou por este vídeo, normalmente eu meto tipo no último dia de julho ou nos primeiros dias do mês seguinte portanto neste mês especificamente eu vou pô-lo tipo a 27 ou a 28 de julho por aí vocês ainda poderão ver porque isto é tipo grande produto e eu estou a gostar imenso e acho que faz todo sentido até pôr este vídeo um bocadinho mais cedo para vos dizer, se vão aproveitar a saldo deste verão e vão encomendar, por exemplo, no Look Fantastic este produto é incrível agora para o verão especificamente porque dá um glow um bronzinho subtil todos os dias enquanto vos hidrata a pele sem ser demasiado e para quem gosta de autobronzeador ou para quem sequer iniciar em autobronzeador ou para quem já se está a bronzear e quer pôr um bocadinho mais de bronze por cima este produto é maravilhoso para esta altura do ano para todo o ano na verdade mas acima de tudo bronze é algo que nós procuramos mais no verão e eu estou a adorar este produto da Bondi Scent estive a utilizá-lo este mês inteiro já o utilizei algumas vezes eu não estou a utilizá-lo todos os dias ele é suposto ser um leite corporal tipo uma loção hidratante para utilizar todos os dias depois do banho eu acho que todos os dias já fica um bocadinho intenso demais para mim só porque eu estou ainda à procura como ainda não fiz spray ainda não tenho bronze nenhum meu mesmo estou só à procura de um glow de um bocadinho de cor sem ser demasiado mas vocês podem obviamente utilizá-lo todos os dias e ficarem com um bronze tipo mega assumido mega intenso eu tenho utilizado tipo duas vezes por semana só para dar um glow à minha pele que depois obviamente desvanece um bocado e então tenho utilizado muito este Bondi Scent Everyday Gradual Tanning Milk como vos disse é um leite corporal hidratante que acima de tudo hidrata-vos a pele mas tem um toque de autobronzeador que não tem cor como veem é completamente branco é como se fosse mesmo um leite hidratante corporal normal que não cheira imediatamente ao autobronzeador cheira tipo a cacau assim meio desficado e no dia seguinte vocês acordam ou ao fim do dia se não terem isto de manhã imaginem estão com um glow e um pequenininho de bronze subtil que dificilmente fica manchado dificilmente eu acho que é tipo impossível ficar manchado porque isto é mesmo user friendly é muito fácil de aplicar eu uso mesmo com as mãos não uso não uso com luva nem nada depois o que é que eu faço no fim asseguro-me que lavo bem as mãos tipo duas vezes para não ficar tipo com as mãos laranjas nem nada e pá fico com um glow muito bonito e tenho utilizado duas vezes por semana este duas em duas lavagens de corpo eu uso isto e fico com um bronze maravilhoso muito subtil que eu tenho gostado muito da cor e acho que lá está para quem se quer iniciar num autobronzeador este é um produto maravilhoso para começar está em saldos custou um tipo 14€ dá um toque extra de bronze e glow que eu pessoalmente adoro fica uma cor muito bonita muito natural e tem sido sem dúvida um favorito do mês depois como vos disse temos maquilhagem fiz várias maquilhagens de festival tanto aqui para os shorts no YouTube como para os reels no Instagram e tanto para o TikTok é igual o conteúdo é o mesmo tenho utilizado boa maquilhagem mais do que normal ou seja mais maquilhagem BAM do que o normal porque obviamente vocês sabem que eu uso sempre maquilhagem os produtos de pele aqui não há novidades porque se vocês viram o meu Q&A Get Ready With Me vocês sabem que eu tenho andado muito obcecada com a base soft matte de Nars e o concealer soft matte este já é tipo recorrente aqui no canal há anos eu sempre falei dele como um dos meus corretores favoritos tudo sempre mas eu só tinha o meu tom de pleno verão tipo quando eu estou bronzeada e como vos disse eu ainda não fiz para este ano vai ser maioritariamente em Agosto e Setembro estou a ir tardiamente mas olhem o que interessa é tipo fazer e apanhar um solinho e uma corzinha etc com proteção solar muita sempre anyways tenho este corretor há muito tempo e tenho que falar dele muitas vezes mas eu não uso o Nintight porque só tinha o meu corretor o meu tom de verão o tom mais escuro e agora recentemente quando fui ao evento da Nars eles puderam dar o tom mais claro que é um tom tipo o Nintight que é o Creme Brulee Light 2.5 que pá eu adoro e tenho utilizado porque lá está ainda não estou com um bronze e a base soft matte no tom Fiji são os dois que eu estou a utilizar hoje aliás o vídeo de Get Your Q foi gravado agora antes disto eu adoro o look destes produtos porque ficam um matte subtil com uma bela cobertura aspecto muito a voludar na pele e depois lá está também conseguem ter um glow mais intenso com um iluminador bonito ou tenho utilizado muito o iluminador da Charlotte Silver para caso não estou a separar aqui por isso tenho determinado muito entre o iluminador da Charlotte Silver e o iluminador da Rare Beauty este mês porque lá está isto para festivais é o iluminador ele finalmente está disponível na Sephora outra vez encomendando o site oficial da Sephora Portugal e encomendei o tom Exhilarated eu acho que já vos falei dele no mês passado mas volto a falar aqui porque para festivais para um iluminador blinding quando eu quero um iluminador que é tipo vê-se da lua Rare Beauty é imbatível é tipo é o mais potente de todos o da Charlotte Tilbury é o meu favorito porque vocês conseguem tê-lo ou bastante potente ou mais subtil outro produto ainda falando da rotina de maquilhagem que eu tenho utilizado muito é este pó que já apareceu aqui em favoritos para aí duas ou três vezes e eu adoro tornou-se rapidamente um dos meus pós-favoritos na minha coleção que é o pó solto da Eisenberg este é o pudre eu vou sempre para vocês porque vamos para o inglês ultra perfecting and blurring loose powder no tom 01 translucido neutro quando eu experimentei os produtos da Eisenberg aqui no canal naquele vídeo em que fiz tipo o full face produto de Eisenberg eu vou experimentar produto de Eisenberg de maquilhagem pela primeira vez eu vou por esse vídeo aqui para vocês verem eu experimentei o tom mais escuro entretanto a querida equipa da Pondera mandou-me o tom 01 com o pó translúcido branco digamos assim sem cor e é um vício é tipo eu adorei logo na altura com a outra cor eu adorei logo o aspecto que ele deu ao rosto tipo porque fez aquele mesmo efeito blur perfeito na pele e matificou sem deixar a pele sem dimensão que é o que vocês estão a ver eu pus este pó ele fixa faz um aspecto muito bonito muito blur aos poros sem deixar a pele completamente baça é maravilhoso eu adoro o pó adoro o facto dele adoro o packaging porque imagina para além dele dar o aspecto lindíssimo à pele não pesar não craquelar não deixar zonas secas eu ainda adoro o packaging porque ele traz tipo assim um espelho e depois traz aqui o próprio do pincel e traz tipo uma daquelas redes tipo em que vocês podem tirar o produto sem ser demais portanto não desperdiçam vocês tocam na rede com o pincel e sai produto para o vosso pincel e não estão a desperdiçar adoro tudo sobre este pó na verdade esta tem sido a rotina eu não tenho variado muito mais estou bionas tenho utilizado também a Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation algumas vezes este mês mas esta tem sido a rotina do mês ou o iluminador da Charlotte Tilbury que pá tem sido maravilhoso lá está estes produtos todos os outros fazem tipo esta pele que eu tenho hoje maravilhosa matte mas aperfeiçoada mas ao mesmo tempo glowy de longa duração que aguenta tão bem o calor dos festivais e tudo e horas e horas de sei lá estar num festival whatever tem sido sem dúvida a minha rotina de pele no mês de julho e tem sido todos produtos favoritos e depois como vos disse tenho feito vários looks de festivais vou ter utilizado bastante esta paleta para fazer tanto de festivais looks de festivais como para utilizar para o look da Barbie e ainda fiz mais dois looks tipo off camera para a minha vida pessoal outra vez com esta paleta do James Charles e você voltei a gostar muito dela esta paleta é bem boa porque é universal tem um pouco de tudo dá para fazer looks bem coloridos bem bem dá para fazer looks bem neutros e é uma paleta muito muito boa que eu acho que ainda está disponível por acaso não sei onde é que podem comprar isto obviamente é mais tipo artística digamos assim não é provavelmente aquela paleta tipo para todos os dias tipo um look de outros todos os dias há paletas melhores para isso mas para esta altura do ano está a ser o favorito porque imagina eu penso ah vou fazer um look de festivais qual é a paleta que vou usar é vou buscar a do James Charles vou fazer um look da Barbie que paleta é que vou usar por acaso a primeira paleta que eu pensei foi a Love da Natasha Denona e depois percebi que tinha sido descontinuada pensei ah não vou fazer um look com uma paleta que está descontinuada e depois olhei para o James Charles outra vez e falei tipo não é outra vez perfeita para isto é uma excelente paleta que eu aconselho para quem quer uma panóplia completa de cores ok não é para quem quer uma paleta todos os dias tem custado muito este peixe vamos terminar com um produto de lábios um produto que eu abri eu já o tinha ali guardado há que séculos estava na minha caixa de produtos de maquilhagem por abrir e eu olhei para este produto e pensei é pá vou abrir isto eu abri isto especificamente para o look de festival e depois fiquei bem viciada tanto que já gastei quase metade está bem? isto também é um tamanho mais pequeno mas reparem vejam quanto é que eu já utilizei este produto ele não foi aberto nem há um mês faz 3 semanas é aquele óleo boé viral da Clarins claro que é o tamanho mais pequeno mas também continua a ter uma boa quantidade isto é o Lip Comfort Oil eu já falei várias vezes destes produtos aqui no canal eu tenho os tamanhos grandes mas do do packaging antigo tenho o Honey que é o completamente amarelo tipo translúcido não tem cor e tenho o Menta que é o verde que já nem se faz anyways e agora mais recentemente eles lançaram neste packaging e este é o número 3 de Cherry que cheira a cereja e tem este tom assim meio cereja também já usei quase metade deste produto é maravilhoso dá um tinte meio avermelhado aos lábios vocês não conseguem perceber mas ele tem umas purpurininhas lá dentro muito subtis que pá não dá para perceber aí ele parece bem intenso em termos de cor ele não é intenso fica só um toque vermelho se forem ver um look de festival vocês conseguem ver que dá um é aquele óleo que dá um glow um brilho tipo um glossy look cheira bem a cereja e tem aquele tintezinho avermelhado sem ser muito opaco tem uns brilhinhos que no sol quando bate a luz fica bem bonito porque são aqueles brilhinhos muito pequeninos muito subtis mas que refletem a luz do sol maravilhosamente é bem fixe já ouvi dizer que isto é dupe para aquele produto becar da Dior o Cherry Lipoil não vos posso comparar hei de tentar comparar e fazer vídeo de dupes deste lado a lado com o da Dior mas bem este está mega aprovado adoro disse Anne enfim isto é quase um caso vocês vão dizer aí a Rita está a falar de um produto que é tipo temos que encomendar do site oficial e vai demorar muito tempo é assim eu acho que isto não fica preso na alfândia se vocês quiserem arriscar Ana pacífico se estivés a ver este vídeo comenta aí em baixo se isto ficou preso na alfândia ou não quando tu encomendaste porque a Ana foi quem me fez comprar isto ela encomendou este produto há muito tempo atrás e fez um bora testar a rúbrica dela de bora testar e ela fez a testar estes produtos da House Labs que é a marca da Lady Gaga e estes são os Atomic Shake Lip Lacquer que são basicamente liquid lipsticks brilhantes que não transferem lá está eu já falei dele naquele vídeo em que testei-o aqui pela primeira vez no canal eu vou pô-lo aqui em cima eu experimentei quando cheguei a casa da Ana só que ela tinha um vermelho e depois quando fui a Londres comprei este tom assim mais nude que é o tom Rosewood Shine que é maravilhoso eu tenho andado viciada adoro a fórmula adoro a sensação mais oleosa que isto deixa nos lábios porque é assim meio hidratante e adoro a cor a cor é um bocadinho mais escura do que o que está aqui no tubo porque ele parece tipo um nude rosinha clarinho acaba de ficar um bocado mais escuro mas eu pessoalmente gosto muito acho este produto muito único só acho chato o facto de na parte de dentro dos lábios se vocês meterem muita quantidade fica assim grumado portanto o truque para mim é metê-lo uma camada fininha e passar lá está o dedo assim para não ficar grande quantidade aqui na parte de dentro dos lábios mas depois lá está fica com aquela sensação tipo óleozinho hidratante por cima dos lábios quase confortável mas a cor não transfere não desvanece não nada e eu tenho utilizado bastante este mês porque é tipo aqueles vinilinhos que eu adoro no meu blitz já falei várias vezes aqui no canal vocês metem uma vez e não tenho que se preocupar mais o resto do dia e eu gosto muito desta fórmula porque a sensação dos lábios é mesmo oleosa confortável maravilhosa hidratante acho que a única maneira de comprar isto é no site oficial da House Labs a Ana comprou na altura eu experimentei em casa dela e acho que ela não pagou a alfândega no entanto eu vou tentar saber seja pô-la a comentar aqui no vídeo ou eu própria comentar porque pergunto e logo vos digo mas bem sem dúvida o favorito gosto muito da cor e quero sem dúvida mais cores deste produto porque é deficiente e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre quero saber mais nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do mês de julho digam pelo menos um favorito do vosso mês e quero saber se vocês já comentaram algum destes produtos aqui neste vídeo que eu falei neste vídeo o que é que eu estou a dizer eu quero saber se vocês já comentaram alguma coisa destas que eu falei digam em baixo nos comentários concordam ou não concordam gostam ou não gostam quero saber tudo em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau